Buriti cortou, chão do cerrado secou e se encantou Oi, 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 quem foi parar no palácio? Pindorama pintado na aquarela, já não reconhece quase nada dela Palmeira sabia Buriti cortou, chão do cerrado secou e se encantou Oi, 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 quem foi parar no palácio? Pindorama pintado na aquarela, já não reconhece quase nada dela E eu aqui devo saldo na janela Só vejo o carro Tô vendo o céu, tô vendo estrada Na minha terra E lá, lá, ê, ô E lá, lá, ê Buriti cortou, chão do cerrado secou e se encantou Oi, 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 quem morava no palácio? E aí 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 E aí